Bom, hoje vou-vos agora mostrar aqui o Nano Sans do Thermalem, a caixinha é pequeninha, porque realmente também é muito pequeninha. Abrindo, tenho que fazer este preço, tem o sistema de montagem, como podem ver é muito pequeno, um pouco maior. Retirando aqui este cartão, tenho aqui o sistema de montagem, como podem ver. Tenho aqui, neste caso já veio um extra, como o 5.6, e bem além desta parte traseira, como podem ver, vem aqui o manual, um tudo, o que precisamos saber sobre ele. Um motor ligado ao Thermalab e ao quarto, por nos ter enviado este coletivo, um coletivo pequenino, mas engraçado. Não esqueçam de visitar, www.verbalador.com. Tchau.